E aí rapaziada, tranquilos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês estão vendo aqui nessa thumbnail, tô apontando pra lado errado, essa thumbnail aqui. Hoje eu tô trazendo pra vocês a quinta guerra da temporada 24 e enfrentamos a aliança Febos, Legends of Gladiators. Nome da hora, gostei muito. E aí, como é que foi essa guerra? Será que a gente conseguiu fazer alguma coisa bonita? Será que temos no bar da dedo de madeira e solo de apocalipse de voz? Você só vai saber se eu continuar vendo até o final. Valeu, acompanha o vídeo aí. Então, pessoal, sem mais nenhuma enrolação, simbora pro vídeo. E aqui no Tier 1, eu tô pela L6. Nós temos aí um Doom nesse nó, que tem agressão e fúria. Então a cada 2 segundos, se eu não me engano, ele vai ganhar fúria. E também tem retaliação. Então cada vez que eu soltar um especial, ele vai ganhar uma barra de poder. Beleza? As escolhas que foram propostas pra mim aqui pelos oficiais, pelo oficial do G3 também, né, o Eduardo, foi entrar com esse time aí. A Tina, o Tosha e o Warlock. E vamos ver como é que a gente vai se sair nessa guerra de hoje, em mais uma guerra muito importante pras pretensões que nós temos aqui na aliança. Beleza? Essa primeira luta aqui, eu confesso que eu sinto mais segurança lutando contra o Doom de Quake. Mas o Tosha vai muito bem aqui, tranquilo. Invejosos vão dizer que eu errei a destreza. Eu vou falar que eu simplesmente quis aumentar a temperatura do Tosha, mas na real eu errei a destreza, errei mesmo. É importante até pontuar sobre isso enquanto a gente finaliza essa luta com muita velocidade. É sempre entrar amplificado, rapaziada. Não dá chance pra azar. A gente vai ter algumas emoções aqui nessa guerra de hoje. Vocês vão entender melhor por que eu tô falando isso. Tranquilo? Aqui eu tenho uma tempestade. E como vocês já estão vendo aí, nós temos nesse nó. Foco no poder 1, então ela vai ganhar mais barra de poder. E tem alternador de poder. Cada vez que o reloginho dela girar ali, se eu tiver mais barra de poder do que ela, ela vai roubar a minha barra de poder. Por isso que eu não farmei a Tina nessa luta. Porque se eu levasse pra mais de uma barra de poder, fatalmente ela ia roubar o meu poder. Então não teria como ser uma luta deveras complicada aqui, por assim dizer. Beleza, então a opção que eu trouxe aqui é o Warlock. Tô jogando nessa luta o mais safe possível. Não tô inventando nada. Eu simplesmente tô aparando, dando pesado. Vou manter o E1, porque com o E1 eu vou conseguindo drenar o poder dela. Ela sequer vai soltar E1 nessa luta. Eu sei a destreza do E1 dela. E ainda que eu errasse algum hit, o Warlock tem imunidade à onda de frio. Então eu não ia tomar aquele dano secundário. Porém, aquela cal que a gente sempre fala, segurança. Eu joga sempre naquilo que é o mais safe possível pra poder... Pra poder não inventar moda. Faz o safe, faz o tranquilo e vamos que vamos. Beleza? E aqui eu tenho esse sub aqui das linhas centrais 4, 5 e 6. Que é um HFW. E aqui já vai começar... Eu, né... Vou dar umas paçocadas nessa luta aqui pra poder dar um pouquinho de animação aqui pro vídeo. Vamos lá. Aqui eu tô com tocha. E essa luta aqui, ela não tem muita dificuldade. Só tem que tomar muito cuidado. Porque eu tô até colocando uns nós ali embaixo. Aqui tem o Tornado e Fúria. Então ele vai ganhando Fúria se eu tiver com debilitação. Tem o Pesado e Insuperável. Que é uma linha que eu gosto muito de colocar o Nick Fury aqui pra nossa defesa. Acho que o Nick Fury pode se complicar. Eu mesmo já dei algumas mortes aqui. Quem acompanha o canal já tá acostumado com esse tipo de vídeo. Então é uma lutinha que ela é um pouco complicada. Ela tem algumas coisas assim. E como o Pesado dele fica insuperável. Muitas das vezes ele dá esse primeiro hit. Quando você a para, ele não dá o segundo hit. Ele já expama esse Pesado. E aí ele vai ficar insuperável com o Pesado. E eu não vou conseguir a espaço de tela. Aqui eu consegui dar a destreza ali full na parede. Tranquilo. Errei o Intercept. A minha ideia que agora era dar destreza e soltar. É um justamente na hora que ele roubou o meu poder. Por causa do alternador de poder. Como eu falei. A sorte rapaziada. É que eu tava bastante gustado. E aqui é um Tosha 6R3 contra um HFW 5R5. Se fosse um 6R3 contra um 6R3. Possivelmente eu teria entregado um bônus aqui nessa luta. Não foi uma luta boa. Dá pra fazer com muito menos sofrimento do que isso. A escolha não foi errada. Eu aqui acabei escolhendo os movimentos errados. E aí acabei sendo punido por isso. Beleza. Mas viram aí que depois que eu comecei a entender um pouco melhor a mecânica da luta. Foi bem tranquilo. Apesar de eu perder bastante saúde aqui nessa luta. Inicialmente aquele mojo que vocês estão vendo logo em seguida ali. Seria meu de Tosha. Porém como eu gastei... Como eu tô muito amplificado e eu perdi muita saúde. Eu teria que gastar muita poção pra poder recuperar a vida do Tosha. Aí eu troquei com o Eduardo. Ao invés de ele fazer o Professor X e eu fazer o Mojo. A gente inverteu. Ele fez o Mojo de Tosha. Que ele também foi com a Tosha dele. E eu vou fazer esse Professor X aqui. Beleza. Aqui é aquele nó de Mestre das Misturas. Saudades, Korg. Saudades ao meu ômega. Mas tá tranquilo. Aqui, rapaziada. O Warlock é excelente aqui nessa luta. Só cuidar, né? Como é o Mestre das Misturas. Toma cuidado pra você não repetir os golpes. E eu vou cometer alguns erros aqui. Eu vou acabar sendo... Errei ali. Tomei o vacilo. Ele poderia ter me retaliado. Mas apesar dos errinhos que eu vou cometer nessa luta. É uma luta que eu vou conseguir sair tranquilamente. Eu só tô na dúvida se eu tinha ativado o retorno de 150 ou se eu ativei o retorno de 200%. De toda forma, dava pra poder ficar spamando o especial de forma bem tranquila aqui. Beleza? Dei o especial ali. Eu não entendi por que que mesmo assim depois ativou o vacilo. Eu achei que quando eu desse o especial ia retirar o vacilo e eu poderia bater normalmente. Mas acabei... Enfim, dei sorte que é... Os adversários nessa guerra de hoje... Presta atenção no que eu vou falar agora. Os adversários dessa guerra de hoje, eu achei eles muito passivos. Muito defensivos. Achei que os heróis não estavam tão ofensivos como a gente costuma ver aqui nos outros vídeos, por assim dizer. Beleza? Vamos agora pra essa luta aqui. E essa luta aqui a gente tem que explicar algumas coisas que é bem importante. Eu decidi farmar minha tina nessa luta. Essa é a luta que eu achei que seria mais segura de todas as lutas que eu tinha aqui em toda a minha guerra pra fazer. Dica número 1. Antes de quando vocês forem fazer alguma luta, pessoal, que vocês não estão acostumados a fazer. Ou algum nó específico. Passam testes. O que que eu fiz aqui? Eu não tinha noção de como que seria o dano da tina no surfista. É uma tina 6R3 contra um surfista 6R3. E aí eu fiz alguns duelos, né? Pra ser sincero, eu só fiz um. E eu já tive a resposta daquilo que eu queria. O dano que a tina vai dar nele vai ser muito baixo. Vai ser muito baixo. Até eu conseguir passar dos 100 hits no medidor. Porque quando eu passar dos 100 hits no medidor, eu consigo... Eu aumento o dano da tina, né? O dano secundário da degeneração e tal. Então é por isso que vocês vão ver que no decorrer da luta, eu vou soltar alguns E2. Eu vou soltar E3. Porque aqui, rapaziada, não tinha risco de eu morrer. De eu tomar porrada dele e ele me matar. O risco que tinha era de um time-out. Porque ainda com 5 minutos, acreditem, essa luta vai se estender por 4 minutos, praticamente. Essa luta tinha uma grande chance de eu tomar um time-out e acabar perdendo pelo tempo. E o que acontece? Nessa altura da guerra, o G3 estava perdendo. A gente estava 0x2. Ou seja, o adversário não tinha morrido nenhuma vez na nossa defesa. E nós já tínhamos entregado duas mortes, se eu não me engano, no Tier 1. Então, sem condições de entregar mortes, né? A ideia aqui é sempre entrar focado. Eu não boostei tanto, rapaziada. Porque o teste que eu fiz, eu vi que era possível. A única preocupação que eu tinha que ter era chegar nos meus 100 hits para poder aumentar o dano da Tina. Então vocês percebam aí que eu já dei 80 hits nele. E eu não tirei nem 40% da saúde dele. E já foi metade do tempo da luta lá. 2 minutos e meio. Então é uma luta aqui que estava facinho de eu tomar um time-out. Só que é por isso que eu falei. Errei ali a destreza. Errei o apará. E aí, rapaziada. Eu vou lembrar o que eu já falei no outro vídeo. No último vídeo. A Tina, quando você aplica um pesado no adversário, ela ganha um escudo de combo. E com isso, uma situação como essa, eu fui salvo. Porque se eu tivesse que farmar ela do zero, ela ia ser a time-out. Eu não ia ter tempo para farmar o meu dano. E agora a Tina entrou nos 100 hits, faltando 2 minutos de luta. E vocês vão perceber a diferença do dano dela. Mais uma coisa. Ele está colocando quebra de armadura em mim. Eu não estou regenerando. Embora eu esteja com a proficiência de força de vontade. Porque os robôs não se beneficiam da força de vontade. O robô não regenera. Beleza? Só uma adenda que eu acho interessante falar. Percebam que eu cometi alguns erros ali. Eu estava um pouco nervoso. Porque eu vi o time-out batendo na minha porta. Falta 1 minuto de luta. Ele está com 25%. Só que depois que eu passei dos 100 hits. Eu sabia que eu ia conseguir fazer essa luta aqui. Com tranquilidade. Mais uma coisa. Quando ele dá esse especial. Eu dou a destreza do primeiro hit. E entre o primeiro hit e o segundo. Tem um intervalo de tempo. Que eu gosto de agressivar na direção dele. Por quê? Para ganhar espaço de tela. Fica mais fácil eu poder bater nele depois. Eu não preciso correr toda a tela. Ou até chegar nele eu acho mais seguro. Beleza? Sofri um pouquinho ali. Vocês viram. Foram 4 minutos de luta. Mas apesar disso. O maluco está bem tranquilo. Eu cometi alguns erros aqui ou ali. Pelo nervosismo. Mas bônus full. Que é aquilo que a gente se propõe a fazer aqui em toda a guerra. Tranquilão? Bom. Aqui a gente está numa 42. Personalidade explosiva. Aumento de armadura. O Dormamo não se beneficia de nada aqui. Porque... A não ser que você vá bater na defesa dele. Porque aí ele vai ganhando armadura. E aí o dano do especial dele. Acaba aumentando de acordo com essas armaduras. Mas é um herói de diversidade. Herói de diversidade a gente sabe. Não pode entregar bônus. Crime. Pecado. Enfim. Expulsão. Não pode. Brincadeira rapaziada. Acontece. Mas... É uma luta. Esse tipo de luta aqui é para atropelar. Entendeu? É... Vamos lá. Tier 2 feito. E eu só tenho mais duas lutas para terminar. Esse vídeo ficou um pouco longo. Porque eu fiz bastante lutas. É... No vídeo... Bastante lutas no vídeo de hoje. E... Vamos lá. Amplifiquei aqui para a parte final. Esperei derrubar no lado esquerdo. Porque eu ia fazer esse Sasquatch. E eu também tinha o... O Boss para fazer. Que... Nossa. É um apocalipse. Que surpresa. Ai. Eu não sei nem mais o que falar. Toda guerra temos um apocalipse nova. Eu já estou até sem... Sem vídeo, né? Para poder mandar para o... Aqui no grupo. É... Vamos lá. Esse Sasquatch aqui, rapaziada. A ideia, na realidade... Era... Alguém com Magneto Branco entrar antes de mim aqui. Não fazer a luta. Mas... Entrar na luta. Entrar na tela de luta. E colocar a habilidade do Magneto. Por que, Diego? Porque você coloca um aparar passivo no adversário. O aparar passivo... Ele não é reduzido pelo flexível. Que tem aqui. Flexível. É... Acabou que na hora do... Do sprint final, né? Na hora de finalizar a guerra. O Eduardo, oficial de G3. Muito obrigado. Ele colocou o rapaz que estava de... Com Magneto Branco. E agora eu esqueci. Para outro lado. E acabou que eu fui fazer essa luta aqui. Sem... Essa... Sem esse upzinho. Por assim dizer, né? Mas, apesar disso... É... Não foi uma luta que eu joguei tão bem. Tá? Mais uma vez. Eu acho que as minhas lutas de Tosha hoje não foram lutas tão boas. A sorte, né? É que o Tosha tem um dano secundário muito bom. Especialmente quando ele está com a chama ativa. E foi por isso que eu optei por não usar a chama antes. Mas vocês viram ali, foi bônus full tranquilo. Eu já estava assim... Nesse momento aqui da guerra, eu já estava assim... Estava meio puto quando você tem que acabar logo a guerra. Então... Enfim... Finalizamos ali com o bônus full e essas 4. E hoje a gente tem um Apocalipse 5R5 no último vídeo de guerra. Se você perdeu, o card vai estar aqui em cima para você assistir. No último vídeo de guerra nós enfrentamos um Apocalipse 6R3. Eu comentei um pouco sobre a movimentação dele. E eu achei interessante essa luta porque deu tudo errado daquilo que eu costumo fazer. Normalmente eu fico fazendo 4 mais 4. Que é, dou 4 hits, volto e intercepto com leve e fico repetindo isso. Essa luta, o Apocalipse, ele praticamente não vai agressivar. Eu vou dar 4 hits e vou voltar para interceptar com leve e ele não veio. E todas as vezes que eu tentar fazer isso... Eu vou tentar dar mais um leve no vento e ele não veio de novo. Todas as vezes que eu tentei interceptar ele, ele simplesmente ficou muito defensivo. Com isso, eu perco a chance de poder ficar interceptando ele. Que é uma das formas mais interessantes de jogar com a Tina. Porque, rapaziada, a Tina, embora ela tenha uma defesa média no meu ponto de vista. E tenha a regeneração final que salva. Não é um herói para ficar tomando porrada na defesa que ela vai morrer. Então, esse lance do intercept, que eu falo que eu gosto de agressivar. Mas, além da questão de você se jogar de forma agressiva. É você não ficar tomando muito hit na defesa. Porque é um boss, cada batendo na sua defesa, o seu herói vai morrer. Não tem jeito, meu campeão. Não tem jeito. Em contrapartida, apesar de... Então, estou mostrando para vocês que, às vezes, dá errado. A movimentação do herói hoje, do Apocalipse, foi horrível para mim. E percebam que ele está parando do meu lado, parando. Ele fica parado assim. Quando o adversário ficar parado assim do seu lado, não bate nele. Se você bater no adversário quando acontecer isso, ele vai te aparar. Beleza? Se você está duvidando, volta na luta com o surfista que eu tomei. Ou a parar no meio dos cornos. Foi exatamente dessa forma. Apesar dessa dificuldade na movimentação. Eu estava até pouco amplificado. Porque eu poderia amplificar aqui. Se fosse um Apocalipse 6R3, eu estaria mais amplificado. Mas, como era 5R5, eu não amplifiquei tanto. E agora, vou dar os últimos 5 hits e vou farmar a Tina para a guerra que vem. Valeu, tamo junto. Um abraço. Bom, rapaziada. Fui interrompido aqui, então já nem lembro o que eu estava falando. Mas, é para mostrar que, às vezes, a mesma luta não saindo exatamente como você planejou. Dá para você manter o controle e conseguir fazer aquilo que você se propôs. Beleza? Agora, tirei um printzinho ali e tal. E um fato curioso dessa guerra de hoje é que nós jogamos com o 9, né? O Ailton Danger, que tem canal no YouTube também. Ele está um pouco sumido. Mas, é a correria da vida dele. Ele não pôde jogar essa guerra. Então, jogamos com o 9. E, apesar disso, a gente conseguiu vencer, rapaziada. Vencemos a Legends of Gladiators. Adorei esse nome. Nome muito da hora. Acho que, assim, durante muito tempo, durante essa guerra, eles se mantiveram ali próximos, né? Não chegaram a estar na nossa frente no global, né? No geral. Mas, no G3, por exemplo, eles ficaram na nossa frente durante um bom tempo da guerra. Acho que, em algum momento, as coisas desandaram. Assim, gente, quando eu falo, isso é a minha opinião, tá? Não estou metendo o pau em nenhuma aliança, pelo amor de Deus. Quem sou eu? Sou só um player. Mas, acho que, em algum momento, as coisas desandaram, na minha opinião. Eles entregaram algumas mortes. Eu estava acompanhando algumas lutas deles. Então, eles fizeram algumas lutas bem difíceis. Até com heróis que nem eram os mais adequados. E foi tudo tranquilo. Em contrapartida, tiveram algumas lutas que nem eram tão difíceis. Eles simplesmente abandonaram. Largaram bônus à vontade. Então, por isso que acabou tendo essa diferença de morte. Mas, é só um adendo. Um salve especial para a aliança. Nosso respeito, nossa admiração também. E um salve para todos os MVPs. Tanto da nossa aliança, quanto da aliança adversária. E, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece. Se inscreve no canal. Deixa o likezinho. Fortalece aí, para a gente continuar crescendo. Valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho